Hoje o Tenobe está na cidade que tem a melhor decoração de Natal da Bahia, a Lagoinhas. Os principais buracos turísticos da cidade ficaram muito bem enfeitados. Vem conferir com a gente! E aí eu resolvi, mas minha vizinha, colocar uns enfeites para ver se chama a atenção do prefeito, para ver se conserta, porque vai esperar um acidente. A cidade que ficou conhecida em todo o Brasil como Buracoinhas, continua fazendo jus ao nome. É cada buracão lindo que faz até gosto. Tem buraco nessa cidade, sabe a cara de Ju aqui que não tem, viu? Aqui no centro também tem buraco. Lá ele! Corta essa parte. E se você quer acompanhar os nossos vídeos, basta nos seguir no Instagram. Tenóbio Ponto Oficial. Seu Sapecas!